Nesta segunda-feira, 21, a União Europeia, o UI, aprovou o uso da vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela farmacêutica norte-americana Pfizer com a empresa de biotecnologia alemã BioNTech. Agora, países do bloco, como a Alemanha, Portugal, Itália, França e Espanha, começam a se organizar para a imunização de suas populações. Até o momento, apenas o Reino Unido iniciou a vacinação contra o novo coronavírus, SARS-CoV-2, no continente. Após o aval da Agência Europeia de Medicamentos, EMA, para a vacina da Pfizer contra a Covid-19, os países da União Europeia começam a maratona logística para lançar os programas de imunização contra o coronavírus. Mas antes do início oficial da vacinação, o ramo executivo da União Europeia ainda deve autenticar a autorização, o que é previsto para a próxima quarta-feira, 23. União Europeia aprova a primeira vacina contra a Covid-19, imagem, Daniel Judi e Barron Splash. Vacinação contra o coronavírus na Europa. Mesmo que a União Europeia tenha aprovado a vacina da Pfizer, não há um único plano de vacinação para o bloco, ou seja, cada país decidirá como será a imunização. No entanto, a expectativa é que alguns deles, como a Itália, Alemanha e Espanha, já comecem a aplicar as primeiras doses do imunizante ainda no próximo domingo, 27. Além disso, a vacinação deve se ampliar conforme as doses forem enviadas para cada país-membro. Mais adiantada, Alemanha, por exemplo, já transformou campos de futebol e antigas estações de ônibus em centros de vacinação em massa. No entanto, essa não é a realidade da maioria dos países do bloco. Para a Dinamarca, as primeiras doses da vacina contra a Covid-19 não serão viáveis até o início de janeiro. Em paralelo, países também buscam alternativas para os ultrafrasers necessários para o armazenamento das vacinas da Pfizer, que devem operar em temperaturas de menos 70 graus Celsius. De forma geral, a operação de compra e distribuição das doses do imunizante em toda a União Europeia será um grande desafio. Isso porque muitos países já vivem uma segunda onda da pandemia do coronavírus e a economia da região está enfraquecida. Como se não bastasse, nos últimos dias identificaram uma nova variante do vírus da Covid-19, no Reino Unido, até 70% mais infecciosa, e que tem se espalhado pela Europa. Quantas vacinas a Europa pode ter contra a Covid? Liderado pela Comissão Europeia, a compra da maior parcela de vacinas contra a Covid-19 é centralizada. Segundo o órgão, mais de 1,3 bilhão de doses de seis diferentes tipos de vacinas, algumas ainda em desenvolvimento, já tiveram seus acordos fechados. Nesse cenário, é estimado que a União Europeia receba 200 milhões de doses da vacina Pfizer, com uma opção de compra de outras 100 milhões de doses. Além disso, o bloco adquiriu mais 80 milhões de doses da vacina moderna, com a opção de solicitar outras 80 milhões. Esta vacina foi autorizada nos Estados Unidos na última sexta-feira, 18, mas ainda aguarda a agência reguladora da Europa. No entanto, alguns imunizantes adquiridos ainda estão nas últimas etapas de pesquisa. Em destaque no bloco, a Alemanha e a Hungria também adquiriram várias doses das vacinas de forma paralela para ampliar a cobertura da imunização em seus países. No caso alemão, a compra extra foi de doses da Pfizer, já que o país teria financiado parte dos estudos iniciais do imunizante. Já a Hungria reserva doses da vacina Sputnik V, desenvolvida por pesquisadores russos. Eu espero que você gostou do vídeo. Deixa seu like e se inscreva-se ao nosso canal e ativar o sininho das notificações. Tchau.